Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, meu blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o melhor em seu inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e julgando mais ainda. Este é o terceiro de uma série de vídeos com tutoriais das regras do Old Dragon RPG. O Old Dragon RPG é um RPG de mesa com temática de fantasia medieval e capa-espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, seguindo a tradição old school ou, como eu gosto de dizer, escola véia desse tipo de jogo. Todos esses vídeos do tutorial Old Dragon foram baseados nas regras básicas do Old Dragon RPG, que podem ser baixadas gratuitamente e oficialmente no site da editora Redbox. Nas notas desses vídeos estão os links para download. O estilo escola véia ou Old Dragon ou Old School é um estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que em regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG escola véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir com base na premissa do respeito às suas decisões, na criatividade dos jogadores e, no bom senso, eventuais regras complementares e decisões sobre o que acontece durante a aventura. Hoje, nós vamos começar a parte das classes dos personagens dos jogadores de Old Dragon RPG, focando no clérigo, ou sacerdote, ou homem da religião, mulher da religião. Todo personagem tem um objetivo, ouro, poder ou fama. Alguns desses objetivos são nobres e altruístas, mas outros nem tanto. Cada um escolhe como esse objetivo será alcançado, seja através da espada, ou através da magia, ou através do subterfúgio, ou através de poderes concedidos por um deus. A classe de personagem é tudo isso e muito mais. Ela representa o papel que o personagem desempenhará na aventura. E é através da classe que o personagem evoluirá dentro de 20 níveis de poder, seja para tornar seus ataques mais rápidos e precisos, seja para lançar magias mais poderosas. As classes de personagem do Old Dragon RPG são clérigo, homem de armas, ladrão e mago. Cada uma dessas classes possui características únicas, direcionadas ao que se espera do personagem dentro da aventura. Além disso, cada classe possui uma série de especializações que concedem ao personagem habilidades únicas nos níveis 5, 8 e 16. O caminho da especialização é trilhado desde a criação do personagem, fazendo parte do seu conceito e influenciando em sua interpretação, mesmo antes do nível 5, que é onde entram as especializações. No vídeo de hoje, nós veremos como são os clérigos do Old Dragon. O clérigo é o líder espiritual de um grupo de aventureiros. Dedicado a servir um deus, o clérigo toma os dogmas desse deus como guia para suas decisões. É através dessa devoção que o clérigo recebe as suas magias, tão importantes para seguir pregando a palavra de seu deus ou deusa. O clérigo, além de ser um protetor e guia espiritual, é um forte combatente. Um clérigo pode usar qualquer tipo de escudo ou armadura. Relutante em usar armas que derramem sangue ou que mutilem seus inimigos, um clérigo não usa armas de corte, limitando-se a massas, manguais, cajados, martelos, dentre outras. Um clérigo também é capaz de usar todos os tipos de itens mágicos, como anéis, varinhas, pergaminhos de magia divina, desde que esses itens sejam do mesmo alinhamento de seu deus. Clérigos que servem a deuses neutros, por exemplo, só podem usar itens mágicos ordeiros. O atributo principal do clérigo é a sabedoria, e é esse atributo que determina a quantidade de magias divinas que pode lançar. O clérigo é o principal inimigo dos mortos-vivos, e utiliza o poder da fé, representado pelo seu atributo de carisma, para afastá-los e destruí-los. O clérigo lança apenas magias divinas. E, para prepará-las, o clérigo deve rezar para o seu deus ou deusa e pedir que as magias lhe sejam concedidas, respeitando o limite que seu nível impõe a cada círculo. A cada dia, ele recebe um número limitado de magias. Depois de invocadas, ele deverá esperar um novo dia para rezar e ser capaz de invocá-las novamente. A cada nível, o clérigo aprende a invocar novas magias dos círculos mágicos. Para os clérigos, os círculos mágicos variam em grau de poder, desde o primeiro até o sétimo, mas nós veremos mais isso nos vídeos futuros. Ao clérigo, estão disponíveis todas as magias divinas, não precisando de um grimório para armazená-las. Ele reza e aprende. O deus concede as magias, colocando-as na mente do clérigo para que ele possa lançá-las naquele dia. Uma vez lançada, a magia se perde e não pode ser lançada até que o clérigo medite novamente no dia seguinte, a não ser que o personagem tenha memorizado a mesma magia mais de uma vez naquele dia. O clérigo pode lançar apenas uma magia por turno. E para que possa lançar uma magia, o clérigo deve ser capaz de gesticular e falar. O jogador declara qual magia que ele pretende lançar, informando, conforme o caso, o alvo e o objetivo pretendido. O clérigo não pode lançar uma magia enquanto corre, ou sob qualquer outro tipo de perturbação física. A fé do clérigo em seu deus é tamanha que os mortos-vivos se curvam e fogem perante o símbolo divino ostentado. Um afastamento bem sucedido faz com que os mortos-vivos que ameaçam o clérigo se encolham e fujam perante a imposição divina, podendo até serem destruídos. A quantidade de mortos-vivos afastada é determinada pelo carisma do personagem e a quantidade de vezes que o clérigo pode usar esse poder em um dia, que é determinada, que é igual ao nível do personagem da classe. Mortos-vivos com mais de 18 dados de vida, ou seja, muito poderosos, eles são imunes ao poder da fé que faz com que os mortos-vivos mais fracos se encolham e fujam. No entanto, existem itens mágicos que têm o poder de afastar até mesmo o mais poderoso de todos os mortos-vivos. Para tentar afastar um morto-vivo, o jogador que está fazendo o clérigo deverá rolar um D20 e verificar o resultado. Se o resultado for igual ou superior ao valor na tabela de afastamento de mortos-vivos, que tem lá na parte de clérigo do manual básico, o morto-vivo será afastado e a quantidade de mortos-vivos afastada ou destruída é determinada por essa tabela de afastamento de mortos-vivos, que é a T3 barra 2, que está no manual básico. Mas nem sempre o clérigo conseguirá afastar ou destruir todos os mortos-vivos que o ameaçam. Nesse caso, no turno seguinte, uma nova jornada poderá ser feita. Até um número máximo de vezes igual ao nível do personagem na classe. Agora, vejamos mais alguns detalhes sobre os clérigos. A partir do 11º nível, o clérigo pode construir um templo para seu deus e conquistar seguidores. O clérigo pode usar todo tipo de armadura e escudos. O clérigo não pode usar armas constantes, se limitando à massa, ao cajado, ao mangual, martelo ou à funda. Caso opte por esse tipo de arma, ele perderá a capacidade de afastar mortos-vivos e de memorizar novas magias divinas enquanto portar a arma proibida. O clérigo também é capaz de usar todos os tipos de itens mágicos, como anéis, varinhas, pergaminhos de magias divinas, desde que esses itens sejam do mesmo alinhamento de seu deus. Por exemplo, clérigos que só servem a deuses neutros só podem usar itens mágicos ordeiros. Agora, vamos ver um pouco sobre as especializações do clérigo, a partir do 5º nível. A partir do 5º nível, o clérigo pode optar a se especializar em determinados caminhos específicos. E algumas dessas especializações exigem o requisito do alinhamento específico. Lembrando, alinhamento ordeiro ou caótico. As primeiras das especializações é do druida. A partir do 5º nível, o clérigo não se dedica mais a um deus em específico, dedicando a sua adoração à natureza silvestre como um todo e a partir desse ponto ele passa a se deslocar sem deixar rastros, além de ser capaz de se comunicar com animais silvestres utilizando o modificador de reação do seu carisma. No 8º nível, o druida, além de afastar mortos vivos, pode controlar animais silvestres, que funciona da mesma forma. A indicação A na tabela T3.2 do manual básico, que é só dar uma olhadinha lá, indica que esse animal que o druida invoca, ele é automaticamente controlado e a indicação D não gera efeito adicional. Além disso, o druida pode assumir uma forma de uma criatura média ou menor de até 8 dados de vida até 3 vezes por dia como uma habilidade à escolha do jogador. Então pode virar bicho. No 16º nível, o druida pode se transformar em qualquer criatura de até 16 dados de vida com todas as suas habilidades 3 vezes ao dia. A segunda das especializações é o ocultista. A partir do 5º nível, o clérigo não se dedica mais a um deus, mas sim a criaturas absolutamente caóticas, provenientes de outros planos de existência, recebendo, através de sonhos, os desejos de seus senhores caóticos. A partir desse ponto, o ocultista pode optar, ao invés de afastar automaticamente um morto vivo, por controlá-lo por até 24 horas. Fim desse período, o morto vivo não estará mais sob o controle do ocultista. A partir do 8º nível, o ocultista pode afastar criaturas ordeiras da mesma forma que um clérigo afasta mortos vivos. A indicação A, na tabela T32, lá do manual básico, indica que a criatura é automaticamente afastada. E a indicação D indica que a criatura é automaticamente destruída. A partir do 16º nível, o clérigo pode transformar um de seus braços em três tentáculos de quatro metros de comprimento, três vezes por dia, pela duração de uma hora. Então é bem medonhão o ocultista. Esses tentáculos podem ser utilizados para lançar magias de toque sem precisar se aproximar do alvo, ou podem agarrar um oponente que seria alvo de uma magia, dando-lhe uma penalidade de menos quatro nas jogadas de proteção e na sua classe de armadura, que é o índice de proteção dos personagens de Old Dragon, e que veremos em vídeos futuros. Nós vamos falar sobre classe de armadura, sobre isso tudo mais pra frente. A terceira especialização é a de caçador de mortos vivos. A partir do 5º nível, o clérigo que escolher essa especialização passa a se dedicar à caça de mortos vivos. A partir desse ponto, o seu modificador de carisma afasta o dobro de dados de mortos vivos. E a partir do 8º nível, o caçador de mortos vivos, nos pode rolar novamente uma falha em jogada de proteção para evitar o dreno de nível ou de atributo que tenha como origem um ataque de morto-vivo. Além disso, nesse nível, o caçador passa a sentir a presença de um morto-vivo em um raio de 30 metros ao seu redor. E a partir do 16º nível, o caçador pode atingir normalmente o morto-vivo em corpóreo sem qualquer tipo de penalidade. Além disso, ele se torna imune a todos os efeitos mentais que tenham como origem um morto-vivo. Como todo clérigo de um mundo de fantasia é preciso de um panteão de deuses, para a gente finalizar hoje, vamos ver algumas sugestões de deuses presentes no manual básico do Old Dragon, que você pode baixar gratuitamente. O link está aí abaixo. Os deuses do panteão são aqueles que lutaram e sobrepujaram os deuses antigos milênios atrás. Um clérigo pode adorar o panteão como um todo, mas existem aqueles que optam por adorar a um deus específico, recebendo, assim, poderes únicos. Ao adorar um deus específico, ou uma deusa, o clérigo opta pela especialização concedida por aquele deus na forma de domínios. Cada deus possui quatro domínios, e cada domínio concede um poder, que pode ser recebido nos níveis 5, 8 ou 16. Uma vez que o clérigo só pode receber três poderes e cada deus possui quatro domínios, nenhum clérigo possui uma noção completa do deus a qual se dedica. Os deuses que formam o panteão, que está lá na sugestão do manual básico, são os seguintes. Earos, ordeiro, é o tio de Exo, Exodos, e defensor da ordem, da vida e da magia. É adorado por todas as raças, em especial os humanos e os elfos. Seus clérigos são conhecidos por caçar mortos vivos, e sua aparência é de um dragão dourado. Os seus domínios são os do bem, o ar, da ordem e cura. Esses domínios, no final do Dragon, tem uma lista lá bonitinha, dá pra dar uma olhada. Kimis, neutra, a filha mais nova de Exodos, nasceu deformada e queimada pelo sol. Quando ascendeu como divindade, tornou-se mulher, vigiando a lua e toda a aleatoriedade do multiverso. Ela é adorada por elfos e heathlings. Os seus domínios são a magia, o conhecimento, a força e a água. O deus inominável, ou deus sem nome, é uma divindade esquecida que foi adorada há muitos séculos. Foi o ser que deu início às raças humanoides, mas foi rejeitado pelo panteão ao dar as costas ao mundo durante a guerra contra os deuses antigos. Seus domínios desse deus do deus inominável são a traição, o caos, o mal e o fogo. Agora, Untar, que é o caótico, que é o deus da morte e responsável por manter o ciclo da vida estabelecido por Earos. Ele é o responsável pela roda da vida e da morte e a faz girar com doenças, fomes, guerras e destruição. Ao contrário do que se especula, não tem relação alguma com mortos-vivos, mas não toma ação alguma contra eles. Por isso, muitas vezes, seus seguidores acabam se relacionando com este tipo de ser. Seus domínios são o caos, a morte, a destruição e a guerra. Agora, o grande deus Exodos, que é ordeiro, que é o deus da justiça e da guerra, liderou as hostes do mundo contra os deuses antigos e ascendeu a divindade ao se sacrificar em batalha para aprisionar o grande Cthulhu. Seus domínios são a ordem, a guerra, a proteção e a cura. Efine, ordeira, que é a irmã mais velha de Quimis. Efine é a deusa do sol. Ela é louvada por todos aqueles que se aventuram pelos ermos do mundo. Seus domínios são a viagem, o sol, a cura e as plantas. Uldur, o deus Uldur, que é neutro, é o primogênio de Exodos. Uldur se tornou o novo deus da guerra. Tudo o que importa para ele é a guerra pela guerra, de modo que se tornou adorado por todas as criaturas belicosas que vagam pelo mundo. Sua aparência é de um minotauro. E agora, os domínios dele são a morte, a destruição, a guerra e o fogo. Agora a gente vai pegar uma divindade caótica que é a Velca. A Velca é a coruja negra, é a deusa dos ladrões e é de grande influência até mesmo dentro do panteão. Como a deusa dos pecados, seu trabalho é definir o que é um pecado e impor a punição adequada. Os seus clérigos geralmente são inquisidores que não só buscam punir os pecadores, mas também oferecem perdão. Seus domínios são a traição, a sorte, o conhecimento e a magia. Agora vamos ver Razula. Razula é a bruxa, ela é a ordeira. A bruxa é um dos deuses que combateu de frente os deuses antigos e foi uma das responsáveis pela vitória. Porém, essa vitória foi ao custo de sua aparência física. Hoje a bruxa aparece como um ser distorcido e terrível. Os seus domínios são a ordem, o bem, a força e a magia. Agora vamos ver o deus Set. Set, que é caótico, era o filho preferido de Earos, pois era visto como um espelho de seu pai. Todos os seus atos tinham como objetivo final agradá-lo. Porém, no entanto, ele caiu em desgraça ao tentar copiar Earos e criar uma progene a sua imagem e semelhança, dando origem à raça dos sibilantes, ou povo serpente. Pela sua traição, Set é considerado por muitos como sendo os dos deuses antigos, cuja adoração é proibida, apesar de não possuir nenhuma relação com Cthulhu e os demais. Os seus domínios, domínios de Set, são a traição, o caos, os animais e o mal. E aqui nós terminamos a parte dos clérigos em Old Dragon RPG. Nos próximos vídeos veremos as outras classes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Baixem as regras básicas do Old Dragon gratuitamente no site da editora Redbox. Nas notas do vídeo eu coloquei o link para download. E esse foi mais um Nitro Dungeon. Eu convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, e o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto e disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores e para escritores de RPG, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Eu também faço leitura crítica de obras de RPG. Basta entrar em contato, no meu e-mail, que eu coloco aqui embaixo, preços acessíveis. Eu também trabalho com aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, que são aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça o Melhore Seu Inglês, que é o meu canal e da minha esposa, de dicas diárias de inglês aqui no YouTube. Nós temos também o Melhore Seu Inglês Podcast e o Melhore Seu Inglês no Instagram, com muitas dicas diárias de inglês. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro, aguarde o meu romance Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. E aguardem o guia de campanha de Legião, a Era da Desolação, que vai ser uma caixa, e que também conta com os meus inscritos. O guia do cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon, que eu estou fazendo esse tutorial, deverá sair em breve. Então, aguardem. E vamos jogar RPG, pessoal, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon!